Coramax Tintas, sempre com as melhores marcas e os melhores preços. Uma loja ampla com estacionamento próprio, localizada no centro da cidade. A Coramax Tintas trabalha com as marcas Coral, Futura, Hidronorte, Mercovinil, Vernizes Renner e muito mais. Conheça as condições de pagamento que a Coramax oferece para você. Parcelamento em até 10 vezes nos cartões de crédito. Coramax Tintas, Avenida Marcelino Pires, 2433, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-1100. Coramax Tintas, as melhores marcas e os melhores preços. Coramax Tintas, as melhores marcas e os melhores preços.